Você sabe o que é um fluido de freio e para que ele serve? Então, neste vídeo, vamos aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos. O trabalho principal do fluido de freio acontece quando o pedal de freio é acionado. Isso promove uma pressão no cilindro mestre, que libera o fluido do reservatório, fazendo com que ele circule pelas tubulações até as rodas. Os êmbolos de cada cilindro comprimem as pastilhas ou lonas de freio, fazendo a frenagem das rodas. O atrito criado por esse movimento gera calor, que se dissipa por radiação por todos os componentes do sistema de frenagem e para a atmosfera. Esse calor, por sua vez, gera vapor, diminuindo a eficácia do fluido, o que pode causar a falha conhecida como pedal duro, que pode causar outros prejuízos ao sistema, como corrosão das partes metálicas e danos às gachetas de vedação, entre outros. Por esse motivo, as trocas de fluido devem ser feitas a cada 30 ou 40 mil quilômetros, ou a cada 12 ou 24 meses, o que ocorrer primeiro. Vale ainda lembrar que completar o fluido não é uma prática recomendada, porque, neste caso, não há a garantia da mesma performance, o que favorece o desgaste de pastilhas e lonas ou até mesmo o vazamento em alguma parte do sistema. No caso de fluido baixando, é aconselhável verificar a causa da diminuição do nível e efetuar os reparos necessários. Sempre que se realizar algum tipo de reparo no sistema, é aconselhável trocar o fluido preventivamente. E para saber se está ocorrendo a diminuição no nível de fluido, é só olhar semanalmente o reservatório. Além disso, a sangria deve ser feita com cuidado, para que não ocorra a entrada de ar no sistema. E na hora de realizar qualquer manutenção, é bom se atentar ao seguinte. Se há vazamentos de fluido, como está a espessura da pastilha, como estão os discos, tambores e todo o conjunto de freio. É bom também conferir qual o tipo de fluido para a substituição, lembrando que existem os seguintes tipos, DOT 3, DOT 4, DOT 4LV e DOT 5.1. Cada um deles suporta uma determinada temperatura e cada veículo tem uma especificação, determinada pelo fabricante. E tome muito cuidado para não confundir ou misturar, pois mesmo quando são compatíveis, os fluidos possuem propriedades físico-químicas diferentes e podem perder as características originais do produto, diminuindo a eficácia das frenagens. Para evitar esse erro, os fluidos DOT 3 geralmente são azuis, enquanto os fluidos DOT E4 são vermelhos. Agora que você já sabe tudo isso, bom trabalho!